Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, sou estudante de Biologia e convido a vocês para conhecer um pouquinho mais sobre a barata dúbia. As baratas modernas, elas apareceram há 100 milhões de anos atrás, no período Cretáceo. A maioria das baratas preferem climas tropicais ou subtropicais. É mesmo, não diga! E estima-se que tenha 4 mil espécies de barata pelo mundo inteiro, mas apenas 30 tiveram sucesso na área urbana. A plástica dúbia, ela mede cerca de 4 centímetros e possui dimorfismo sexual. O macho possui grandes asas e a fêmea asas bem pouco desenvolvidas. Por não terem ar óleo bem desenvolvido, elas não conseguem subir em superfícies lisas. Ai, que maravilha! A dúbia é um animal ovovivíparo. Os filhotes são formados dentro de um ovo, que fica dentro da barriguinha da mamãe. E quando vão nascer, eles já nascem direto, eles não ficam na forminha de ovo. Só que muitas vezes você pode encontrar uma ooteca livre pelo terrário, ou por onde você faz a criação. Só que eles são inférteis. Normalmente é até reingerido pela própria fêmea. Sua gestação dura cerca de 28 dias, a maturação sexual de 4 a 6 meses e o tempo de vida dura mais ou menos de 1 a 2 anos. Não se assuste caso você veja uma barata albina, porque ela acabou de fazer a troca de pele, assim como os tenebros também fazem. Diferente do tenebro, ele é um enimetábulo. Metábulo, ele já nasce com as características do adulto, só que não tem ainda as asas bem desenvolvidas. Por que escolher as baratas dúbias? 1. Ela tem menos odor. 2. Ela não escala e também não voa. 3. Por ser uma barata grande, você tem uma grande variação de tamanho para a alimentação dos seus animais. 4. Ela possui grande teor de proteína e não é à toa que ela é uma das baratas mais recomendadas por todos os criadores. Vamos começar com a limpeza da caixa, né? Bora lá! A minha caixa eu considero suja quando está nesse estado. Bastante poeirinha marrom, só que na verdade é cocô, tá? Para ser mais rápido, eu pego as caixas de ovo e passo para outro recipiente. E com a pinça, eu vou tirando o restante que ficou para trás. Gente, pode me julgar. Eu tenho nojo sim. As pequenas eu ainda pego na mão, mas as grandes, se me toca, eu estou gritando. E dá para ouvir até na esquina. Cada dia que eu limpo, é um grito diferente. Vamos limpar com emoção. Para higienizar, eu limpo com detergente somente no fundo. E tente não arranhar muito nas bordas. Porque elas podem vir a subir. Lembre-se que elas só não sobem em superfície lisa. Se tiver alguma caixa de ovos muito suja, eu substituo por uma nova. E as que estão mais ou menos, continuam lá. Eu faço furos em zigue-zague, para elas poderem passar de uma caixa para outra. As caixas, eu gosto de deixar de ladinho. Porque com o peso, pode ser que alguma barata fique no fundo e seja esmagada com o peso. Sim, já aconteceu muito comigo, então eu comecei a deixar de lado. Tem gente que faz de ladinho, só que de um jeito diferente. Coloca um papelão entre os meios e coloca a barbante em volta para deixar fixo. Mas é melhor com caixas mais altas. Sobre alimentação, a minha dica é... Muitas pessoas falam para usar comida de cachorro e de gato. Mas na minha experiência, não. Não use. Eu estou falando por minha experiência, tá? Quando eu usava ração, eu tinha uma taxa de morte significativa. A partir do momento que eu mudei para grãos e comidas mais naturais, a taxa de morte agora é praticamente zero. Vamos lá que eu vou fazer o preparado agora, hein? Farinha de mandioca, que contém cálcio, fósforo, ferro, vitamina B e C e amido. Farinha para engorda, que meu pai compra num pet shop e não vem com embalagem. Então eu não sei dizer direito o valor nutricional. Farinha láctea, porque eu vi um estudo feito que a utilização do Neston dava um up na criação de Tenebrio. Eu vou deixar o link aqui embaixo da onde eu peguei. Eu então dei uma olhada nas vitaminas, fui comparar com a da farinha láctea. E farinha láctea, pelo menos a não original, era mais barata. E ela tem uma porrada de vitamina. Coisa que se ele ingerir, seu animal vai estar ingerindo também. Amendoim, que é rico em vitamina E e vitaminas do complexo B. Aveia, que também é rico em vitamina E. E sucrilhos, sem açúcar. Esse é do Carrefour. E é ótimo, porque vem uma porrada de vitaminas também. Eu junto tudo e coloco num pratinho de plástico, que eu faço de tampas de batata Pringles. E essa é a receitinha do bolo, para ter umas baratinhas saradonas. Mas você também pode fazer uma alimentação mais simples e usar isso como guti loading. Fica a seu critério. A fonte de umidade pode ser cenoura, batata, couve, etc, etc, etc. E é trocada em dois em dois dias. Mas como a minha colônia está grande, normalmente eu estou repondo todo dia. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe um joinha. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que eu respondo. E a gente fica por aqui. E até a próxima.